Boa noite pessoal, é com uma imensa alegria que eu, Flora Alves, a repórter do Talcinejo e juntamente com o Mapa da Notícia, estou aqui com o Vitor e Luan. É um prazer recebê-los no Talcinejo, meninos. Prazer é nosso, uma honra você estar aqui com a gente hoje, viu? Isso aí, obrigado, viu? Todo mundo aí pelo carinho. Gente, isso aqui é uma coisa assim, ilustre para o Talcinejo, a gente agradece de verdade. Então vamos começar essa entrevista perguntando qual é a expectativa para essa noite? A expectativa é as melhores, né? Primeira vez aqui em Palmeirópolis. Uma cidade que a gente já ouviu falar bastante, né Luan? Inclusive através do Henrique Juliano, seu Edson, que é daqui. E a galera que está aqui hoje pode esperar o melhor show das nossas vidas, tá bom? E vai ser tudo lindo, maravilhoso. E também queria aqui mandar um beijão para a galera do Talcinejo, que está aqui presente. Luan, qual é o repertório que vocês prepararam para nós hoje? A gente faz de tudo, bem mesclado mesmo. A gente faz parte do modão, bastante música nossa também. E bastante sertanejo. É o universitário, hein? Isso aí. E como estão os fãs? Como está o acesso ao seu público? Como é que vocês estão mantendo esse contato? É, a gente assim, nos shows principalmente, a gente gosta de descer, dar bebida para a galera. E a galera está abraçando muito essa ideia, mandar um beijo para todos os nossos fã-clubes também, né? E é isso. Eu acho que é contato físico, a galera que não tem frescura para entrar aqui, para abraçar, para cantar. E está todo mundo, aqui as portas estão abertas para todos, viu gente? É isso aí? É isso aí. Bora para cima aí, que hoje vai ser showzão para vocês, viu? E como vocês sentem, sabendo que receberam esse convite para estar aqui tocando para esse público enorme aqui em Palmeirópolis, segundo dia de festa, está tudo muito lindo, tem muita gente lá no rodeio. Daqui a pouco todo mundo vai vir prestigiar o show de vocês. Como vocês sentem em relação a isso? E Palmeirópolis! Como é que vocês estão? Como é mais? Para a gente, é uma honra estar aqui. A gente fica sempre muito feliz, né? Sempre que a gente faz aqui no Tocantins, porque as pessoas aqui são muito quentes, assim, com a gente. Então a gente fica bastante feliz, viu? Muito obrigada. Quero reforçar aqui, queria mandar um beijo para toda a galera do Tocantins e de Palmeirópolis, que hoje eu fui jantar num restaurante lá, como que chama o restaurante, Cid? Pela primeira vez aqui em Palmeirópolis, galera do Tocantins. Cadê a galera do Tocantins inteira aqui, gente? Restaurante da Ed, cara, que recepção, que carinho, que capricho. Inclusive esse camarim aqui, um capricho, uma recepção maravilhosa. Muito obrigado a todos os tocantinenses aí pela recepção. Isso aí, obrigado a todo mundo, viu? Pelo carinho de sempre e esperamos voltar muito mais vezes aí. Vitor e Luan no Talcinejo e Mapa da Notícia. É sempre um prazer trazer isso para vocês. Tocantins.